Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Você que está chegando agora, já chega apertando nesse botão vermelho, apertou, está inscrito, meu muito obrigado. Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de zap, fazendo assim, vocês ajudam muito. Não esqueça o like, deixa o like que o like aí vai dar uma fortalecida ainda mais no vídeo e no nosso canal. Campanha 30 mil, 30 casas, vamos chegar lá que vocês são demais e vamos falar do nosso Vascão que é o mais importante. Sim, galera, reunião mais uma vez termina de forma triste, né galera? Uma reunião aí que era para a reforma e para a ampliação de São Januário termina dessa forma, vamos ver? Em matéria da UOL Esporte, segundo ela, o intuito da reunião no Conselho de Beneméritos do Vasco era para o presidente do clube Alexandre Campeiro apresentar detalhes do projeto de ampliação e reforma de São Januário. Porém, como já aconteceu em outras oportunidades, o encontro terminou em muito bate-boca e xingamentos, oh meu Deus. Desta vez, envolvendo Eurico Brandão Filho e o conselheiro Outro Carvalho. Euriquinho sugeriu a abertura de uma pauta adicional para tratar do tema referente a aceitação ou não de pessoas que ingressaram com propostas para se associar na categoria sócio-geral e estão com suas situações pendentes. Porém, a maioria dos cerca de 60 conselheiros presentes decidiu por não abrir esta matéria e a reunião seguiu. Campeiro apresentou detalhes do projeto, como a preservação da parte histórica do estádio e também foi questionado sobre os detalhes do fundo de investimento. Ao final, decidiu-se pela formação de uma comissão de conselheiros para auditar o projeto. Terminada a sessão, o grande benemérito Luiz Manuel Fernandes foi ao microfone e tocou novamente no assunto referente aos sócios, o que deu início a uma discussão. Outro, então, tentou um diálogo com Euriquinho, que retrucou e os dois passaram a trocar palavrões, ofensas e ameaças, deixando o clima pesado em São Januário. Vale lembrar que os desafetos entre Outro e Euriquinho já são antigos, fazendo com que Miranda se retratasse na internet, galera. Isso aí, queridos. Até quando vamos ter donos? Até quando reuniões vão terminar dessa forma? Até quando essa paixão que nós, torcedores, temos não vai existir para os beneméritos? A gente tem como essa noção, parece que não existe, eles dão sonho mesmo que nós. Fica aqui a nossa indignação. Mais uma vez, deprimente reunião. Vamos que vamos, queridos. Sim, galera. Leandro Castan, tá? No final do jogo ali, após o jogo contra o Galo, esteve falando, sabemos a dificuldade e jogamos ali com, mesmo com essa limitação, nós colocamos o sangue e jogamos demais. E honramos a camisa do Vasco. E Leandro Castan, é com isso que nós vamos para o jogo contra o Santos hoje à tarde. Nós vamos para cima, Leandro Castan. Nós vamos com sangue. Nós vamos honrar essa camisa. Vamos fazer diferente do que os políticos beneméritos fazem dentro do clube. Castan, você e os outros jogadores, joguem por nós, nos deixem aí felizes, joguem aí um bom futebol, apresentem um bom futebol. Eu acredito muito na vitória. E vocês acreditam? Qual o placar de hoje? Deixem aí nos comentários. Eu acredito aí no possível 2x1 do Vascão. Se for 2x0, melhor ainda. Mas vamos que vamos, Leandro Castan. Tamo junto. É o sangue. É honrar a camisa. E não diferente, o Lucha, né, dessa vez aí, como sempre, fazendo um bom trabalho, boas palavras, esteve aí falando da garra, que o elenco vai para o jogo, que o time vai tentar a vitória, que nós sabemos de todos os problemas, nós vamos lutar por isso. E dessa vez o Lucha faz diferente. Por enquanto, ainda não deu a escalação do Vascão. Sempre ele gosta de dar antes, né, e nós estamos com algumas dúvidas. Mas o provável time que muitos especulam é Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henriquez, Castan e a volta do Danilo Barcelos. No meio ali, a provável entrada de Andrei, no lugar de Raul. Embora que eu prefiro Bruno Gomes, mas quem sou eu para dizer ali que está treinando dia a dia, né? Então ficaria Richard, Andrei e a volta de Marcos Júnior. A provável volta de Marcos Júnior titular. E no ataque está Marrone ou Rossi, Ribamar e Thales Magno. Não minto para vocês. Eu entraria ali com o mesmo trio de ataque. Porém, eu falia Thales pela esquerda, Marrone pela direita. Uma posição que ele gosta mais de jogar nas contas. E no ataque eu entraria com Ribamar. E você, a prova de escalação, eu entraria dessa forma e colocaria o Rossi segundo tempo. Porque o Rossi jogando segundo tempo, ele destrói. Mas Rossi, se você estiver apto no primeiro tempo, meu querido, nós estamos juntos. Nós estamos apoiando sempre. Eu sempre vou apoiar o Gigante da Corina, né? Galera, vamos para cima do Santos hoje. Vamos ganhar, vamos ter essa vitória. E eu acredito, São Januário, 5 da tarde, estará lotado. Gente, hoje tem o intervalo do Gigante, hein? Conto com vocês. Na hora do intervalo do jogo, a gente entra online e comenta o jogo. E com vocês aqui participando, todo mundo bombando a nossa live. Conto com vocês, hein, galera? Já se inscreveu? Apertou no botãozinho vermelho? Deixou o like? Muito obrigado. E vamos que vamos, galera. Aquela coisa importante que eu gosto é mandar um salve para os meus amigos e para as minhas amigas, né? Então, começando com o Geruano Nascimento, lá em Ceará. Ceará é Vasco, né, meu amigo Geruano? Tamo junto. Um salve para o João Luiz Freitas, sempre dando aquela moral. Naldo Dias, tamo junto, Naldo, lá em Macapá. Naldo Vascaíno, hein, de coração, hein? E um salve para o nosso amigo Antônio Vieira, lá em João Pessoa. Aqui, galera, é só Vasco, só galera, gente fina, é só irmão que sempre está fortalecendo. Meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Valeu! O sentimento não para Pois todo o Vascaíno É amor infinito Cantarei de coragem Ajuda a canção Tchau, gente. Obrigado.